E aí pessoal, beleza? Franz Rezende e Juliana Wagner. Pessoal, ela é arquiteta da minha cidade, São José do Rio Preto. A gente não se conhecia pessoalmente, mas foi um prazer conhecer você aqui. Muito prazer, beleza, é meu. O estande da Luminato Superfícies Especiais. Juliana, eu tô surpreso com o realismo desse material. Maravilhoso, né? Muito, muito, muito mesmo. Muito legal. É um material sintético, pessoal, com assim... Não dá pra explicar pra vocês, assim, num vídeo curto, como esse material é fantástico. Mas assim, uma mistura de minerais, assim, nobres... De alta qualidade. De alta qualidade, uma queima muito alta. Então assim, o material fica muito resistente. E a pergunta que eu tenho pra te fazer, Juliana, é o seguinte. Por que que a Juliana Wagner escolheu a Luminato pros seus projetos? Bom, eu escolhi a Luminato pros seus projetos porque assim, a gente tem uma alta resistência a corte, a risco, a temperatura, a tráfego. A gente pode usar em cozinha, a gente pode usar em piso, a gente pode usar em banheiro, a gente pode usar em fachada. A gente tem uma versatilidade muito grande do material, uma garantia muito alta do material. E é um material, comparando custo-benefício, bom, de preço também. O cliente a gente busca, né? É. Bom, Juliana, você como arquiteta se preocupa com esses detalhes que você disse. Custo-benefício, durabilidade, resistência do material. Eu como azulejista, defendendo a minha classe, eu vou sempre me preocupar em como assentar esse produto. Você, por exemplo, vai sentar isso no chão, aí chama o Franz lá pra fazer o assentamento. Que argamassa que o Franz e a equipe dele tem que usar pra assentar o material nobre desse? Você vai usar a argamassa C3 de dupla colagem ou aquela bicomponente. Essa que tu vai usar. Entendeu, pessoal? Não é simples. Tem que ter conhecimento. Tem que saber como é que tu instala, tem que aprender com o mestre aqui. Tá. E tem que saber qual material que usa pra instalar essas peças. Pessoal, cada vez mais, aqui ó, tô no Revestir, cada vez mais materiais nobres como esse que tá vindo pro mercado e nós, profissionais, temos que nos atualizar. Sempre. Temos que saber que tipo de material usar, quais as ferramentas adequadas pra corte, pra assentamento, pra tudo isso. Juliana, muito obrigado. Não é que eu não, Franz. Muito prazer com você. Agradeço mesmo. E agradeço a todo o pessoal aqui do estande também. E em breve, pessoal, mais informações pra vocês direto aqui da Revestir. Valeu, um abraço. Agradeço mesmo.